Boa tarde galera Pra mim não ta sendo muito boa mas porque tive uma informação com um tio meu faleceu hoje e morava em Minas Gerais na cidade de Varchão mas a vida tem que continuar vamos fazer o que eu me proponho a fazer todos os dias no vídeo de ontem eu fiz uma crítica das pessoas que não criticam o comunismo a esquerda de forma geral sem conhecimento de causa agora eu vou criticar também para não dizerem que eu sou parcial as pessoas que não não sabem o que é capitalismo direito e fazem críticas negativas ou positivas por exemplo os anarcocapitalistas no quesito de críticas positivas ao capitalismo eles eles falam que o o o estado é que emperra o sistema capitalista o estado é que legitima que protege o capitalista de não sofrer interpéries para aquelas trabalhadoras sem falar que o o anarcocapitalismo é impossível é é não conseguiria resolver o problema dos desempregados que é fruto do sistema capitalista né de produção e e falando especificamente da extrema esquerda que demonizam o capitalismo de uma forma é tão surreal que eu vejo o seguinte no mundo de hoje é importante se manter um mínimo de atividades capitalistas o diferencial do de um esquerdista moderno é o seguinte o capitalismo ele tem que servir a todos e não tornar as pessoas servas do do capitalismo para uma economia se desenvolver é necessário que invista no principal capital é o capital social e não o capital financeiro por exemplo o diferencial das nações ricas é justamente isso o investimento em educação saúde é nos e naqueles quesitos que eu venho falando em alguns vídeos né e nesse nesse apanhado geral eu vim falar o seguinte para vocês o importante é o seguinte se você define o capitalismo acha que o capitalismo é bom você tem que conhecer o capitalismo porque defender algo que você desconhece é a alienação e criticar negativamente algo que você não conhece também é alienação é é isso que eu fico indignado as pessoas criticarem negativamente ou positivamente então então em tanto fervor uma coisa que elas desconhecem é o conhecimento liberta é ao ponto de sabemos que nenhuma ideologia é perfeita é aquilo que Hegel diz não elemento tese antitese e síntese é se uma ideologia A tem como antagônico uma ideologia B é é porque ambas são imperfeitas é e nesse quesito conclui-se que ambas necessitam da outra por isso que é é interessante a convivência pacífica que nos nossos tempos é que as lutas de classe sejam do ponto no no viés diplomático porque a década de 60 nos mostrou o tão inconveniente são o ódio o rancor e toda esse dessa alienação de de seguindo uma ideologia como se fosse uma religião pois bem galera espero que todos gostem de um joinha do joinha quem for de varjão é e conhecer meu tio né fala que eu mandei um abraço para para todos os meus parentes que vão vão né infelizmente eu não pude ninguém nem eu nem ninguém ninguém da minha família pode ir né meu pai meu irmão é mas estamos fazendo orações para que tudo que a saudade sempre prevalece mas a tristeza se diminua pelo menos um pouco nesse quesito né e sobre o conteúdo espero que vocês gostem de um joinha de um joinha me perdoe se eu to meio aparentemente triste nesse dia né e confirme o like ou dislike e comente e compartilhe esse vídeo e falou galera